Olá, quarta-feira, dia 30 de outubro e o Estação Cultura está entrando no ar com muita arte e informação para você. E hoje a gente vai falar da peça Lisístra, tá? A greve do sexo que está de volta ao Teatro Newton Filho. Também vamos conversar sobre o espetáculo Na Trilha das Andarilhas, que abre a programação do Festival Palco Giratório Sesc. E quem veio fazer o som aqui no estúdio é a cantora Jaqueline Barreto. E depois de 10 anos da estreia, em dezembro de 2014, o espetáculo Lisístra, a greve do sexo, está de volta ao Teatro Newton Filho, com grande elenco e direção de Iro Matos e Newton Filho. E quem está aqui para falar com a gente sobre essa montagem é a atriz Patrícia Zingale. Seja muito bem-vinda, Patrícia, é um prazer te receber. É um prazer imenso estar de volta. Tudo bem, Lívia? Boa tarde, Paula, telespectador. É com muito prazer que eu estou de volta aqui, porque eu já trabalhei na TV. Estar nesse estúdio, ver todo esse pessoal aqui é de uma emoção incrível. E emoção também em podermos retomar com o espetáculo Lisístra, após 10 anos, após a enchente, que de certa forma tentou trazer muito lodo para o Teatro Newton Filho, mas com a união de todos nós conseguimos transformar aquele lodo em luz. E agora é o primeiro espetáculo da companhia, Teatro Construção Newton Filho, que nós estamos retomando agora nesse sábado e domingo. E vai ser um espetáculo lindo, maravilhoso. E aborda um tema super atual, com debates que a gente ainda precisa fazer, infelizmente, mas de um autor, um ateniense, 400 anos antes de Cristo. Então, é um texto milenar, né? É um texto milenar e ele é extremamente atual. Então, para que as pessoas que estão em casa possam entender brevemente, os homens, os soldados iam para as guerras e de lá nunca mais voltavam, deixando suas mulheres com os afazeres de casa, com os filhos, e simplesmente desapareciam. E elas começaram a se rebelar, porque tinha algo que não estava certo, porque quando casaram queriam os homens ao lado e porque eles não retornavam. E aí começa, porque é uma comédia, né? É uma comédia bem divertida. E a história é muito bacana, o figurino é maravilhoso. Então, é um espetáculo que realmente vale a pena. E é de uma felicidade incrível, porque 10 anos depois de se retomar, hoje nós somos 18 no elenco, né? Um elenco bem grande. Quando começamos, da época que começamos hoje, permanecem 10. E existem esses outros 8 atores que estão começando com a gente agora. E aborda essa questão do empoderamento feminino também, não é? E por causa da guerra, você faz o papel da Lizistra. Eu sou a Lizistra, eu sou uma mulher forte, uma guerreira. E é tão bonito a gente poder trazer esse empoderamento feminino, essa força que nós mulheres temos. E muitas vezes a gente esquece o poder que exercemos. E sim, e Lizistra, ela consegue reunir todas essas mulheres e dizer não, queremos nossos homens de volta. E vamos em busca disso, porque merecemos. E aí, então, ela se torna uma grande líder e consegue fazer essa transformação, de transformar toda essa guerra, de acabar com essas batalhas sangrentas e, de fato, trazer seus homens de volta para também, uma coisa muito importante, trazer prazer para as mulheres. Porque eles simplesmente iam e nunca mais voltavam, deixavam elas ali a ver navios. O texto é de Aristófanes, né? Aristófanes. Como a gente comentou, né? Mais de 400 anos antes de Cristo. E traz essa temática, né? Que trabalha a força da mulher, a necessidade de ver representada também essa mulher como protagonista desse período. e fazendo todo um embate, né? Do patriarcado, né? Daquele status quo. A gente pode dizer que o texto mesmo, né? Tratando com humor, ele traz verdades, assim, bem polêmicas. Verdades necessárias. Com certeza. E por isso é muito bacana que as pessoas possam assistir, tanto homens como mulheres. Porque o texto, ele traz exatamente essa situação em que os homens, quando veem... Porque Lizistra faz um acordo com as mulheres e tranca. A tranca não, todas ficam na acrópole, né? Protegendo os cofres públicos, o tesouro. E os homens se rebelam, achando que só eles têm esse direito. E aí não, elas demonstram que todas, todos têm, né? Gregos, gregas, enfim. E tratam com um certo deboche também, essa revolução feminina. Eles não concordam, eles ficam extremamente irritados, ficam brabos. Mas elas vão lá, elas são poderosas. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. É uma honra fazer Lizistrata, porque é uma mulher tão forte, determinada. Eu tenho muito dela, mas eu queria até ter um pouco mais. Patrícia, é interessante também que é um texto que é leitura obrigatória da URGS, né? Do vestibular da URGS. Então, tem essa outra camada ainda. As pessoas podem assistir pra se preparar também pra prova. Com certeza. Sabe que foi em função disso que nós estamos retomando. Porque a URGS tem como leitura obrigatória. E os cursinhos nos chamaram, chamaram o Teatro Luton Filho, dizendo A gente queria que vocês preparassem algo sobre Lizistrata. E eles disseram, mas nós temos esse espetáculo, só que ele já está lá guardadinho desde 2017. E ele falou comigo, né? Já que eu exerci o papel de Lizistrata, e mais a minha melhor amiga na peça, que se chama Cleonice. E aí fizemos uma esquete e fomos até os cursinhos. E foi super bom reviver aquele texto. Quando a gente começou a olhar, estava tudo na memória, estava tudo guardadinho. Aí eu disse pro Newton e pro Iro, tá mais do que na hora de a gente voltar, tá fechando tudo. Tem URGS pelo caminho, tem os 10 anos do espetáculo da estreia. E ainda tem a retomada do Teatro Luton Filho, após aquela enchente absurda aqui, né? Que devastou aqui, principalmente nosso bairro, enfim, todo o estado. E aí nós voltamos, então é mais do que um motivo pra gente estar aí, pra comemorar. Momento mais que oportuno, não é? Então serão duas oportunidades. Liziz trata a greve do sexo no sábado e no domingo, às 8 horas da noite, no Teatro Luton Filho, que está aí de pé, né? Depois dessa enchente, como a Patrícia já falou pra gente. Fica ali na rua Grão Pará, número 179, ingressos pelo Simba. Posso só contar uma coisa? Gente, se vocês gostaram, vão ter que esperar um pouquinho mais. Hoje de manhã, esgotaram os ingressos. Olha só, que boa notícia. Então, isso é pra muita alegria da gente. Agora vocês ficam no compromisso, então. Não, mas a gente vai voltar. Eu já até sei que a gente vai voltar, mas eu ainda não posso dizer a data, mas a gente volta. Posso só fazer uma propaganda de uma peça infantil? Claro. Que vai acontecer no Teatro Luton Filho também agora, em novembro, 16 e 17, depois de 23 e 24, é O Burrinho Chico Chico. É uma peça encantadora. Então, fica o recado pra quem também gosta de peças infantis. Que maravilha. Obrigada, Patrícia. Muito obrigada pela oportunidade. Boa tarde. E agora vamos para a primeira apresentação musical de hoje, com a Jaqueline Barreto, que está acompanhada pelo Christian Esperandir no piano. Pois ela comemora seus 40 anos de carreira com um show nesta sexta no Teatro do Bourbon Country. É com vocês, Christian e Jaqueline. O caminho que escolhi Tem pedras, vou passar E no correr dos trilhos, compreender Que tudo é possível, basta querer Quero me libertar Sem fantasias Não quero mais sofrer As armadilhas Que a vida traz As armadilhas Que a vida traz Se acaso me perder Se acaso me perder Espero me encontrar Preciso acreditar E lutar Acreditar Acreditar em mim Maravilha Daqui a pouco tem mais música aqui na estação, com a Jaqueline. O espetáculo O espetáculo na trilha das andarilhas vai abrir amanhã Programação do Festival Palco Giratório Sesc em Porto Alegre A montagem do Núcleo de Teatro de Animação, o Nuta, reúne teatro de bonecas gigantes, poesia e música para falar das lutas, alegrias e desafios das nossas comunidades periféricas. Sobre isso, nós conversamos agora com as atrizes Silvia Duarte e Diane Barros. Olá, sejam muito bem-vindas! Olá! Bem-vindas! Obrigada, boa tarde! Nada mais simbólico, não é, do que dar esse pontapé inicial no palco giratório, com na trilha das andarilhas e ali, na Travessa dos Cataventos, local que também foi atingido pela enchente, né, a gente falava do Teatro Newton Filho a pouco, e o palco giratório que também foi adiado por causa dessa catástrofe, não é? Que momento especial! A Silvia está cônica quase, né, com a voz prejudicada desse clima, né, então eu vou deixar pra Diane, pra mim estar bem amanhã, né, na estreia. Ela está aqui com toda a programação em mãos, né, esse livrinho maravilhoso, né, que traz todas as atrações. Conta um pouquinho da expectativa, Diane, né, pra abrir, né, esse grande espetáculo. Então, é minha primeira vez no palco giratório, né, Silvia já é atriz há muitos anos, eu, é a primeira vez no palco giratório, o Na Trilha das Andarilhas também é a primeira vez no palco giratório, então a expectativa é que eu corra tudo bem, porque eu fico muito nervosa, todas as estreias, toda a apresentação, eu fico muito nervosa. Então, aqui eu já estou nervosa, imagina amanhã, que é a nossa estreia abrindo o palco giratório. Mas a expectativa é bem grande, assim, né, acho que é um momento bem importante pro núcleo de teatro que a gente tem dentro do Quilombo do Supapo, né, que é um ponto de cultura que fica no bairro Cristal. É um momento importante, assim, pro nosso currículo também, né, acho que isso também é legal de falar, assim. Acho que é isso. O projeto já está, né, desde 2020, 2021, com ações, né, buscando justamente integrar essas questões da tradição, da ancestralidade, trazer agora pro palco é bem importante, né, porque o núcleo, ele tem essa função permanente, né, Silvia? Ele conta as lutas das mulheres negras, é isso. Então, a gente traz pro palco, pra rua, essas lutas, né, a nossa ancestralidade, a nossa feminilidade, toda a nossa luta. Um pouquinho mais, isso, é, das andarilhas, como é que vocês construíram essas andarilhas, Diane, conta pra gente, como é que esse trabalho vem, né, pra sensibilizar o público, como é que vocês, né, já dentro dos trabalhos que vêm sendo feitos, né, pelo núcleo, como é que vocês recebem, né, o retorno das pessoas, tem essa ideia de descentralizar, de contato com as comunidades, né? Então, é, a grande maioria das pessoas que estão dentro do Nuta são pessoas moradoras das periferias, né, são mulheres periféricas, negras, né, a grande maioria do núcleo, acho que isso é bem importante colocar. E as bonecas, elas são quatro bonecas, hoje a gente tá com uma a menos, né, porque o integrante se machucou. Então, cada uma das bonecas conta uma história, né, a gente tem a mãe, né, nós temos a mulher negra, nós temos a natureza e a diversidade. Hoje a gente tá sem a boneca natureza, né, porque o nosso companheiro, ele se machucou numa das apresentações, então a gente tá com três bonecas agora, né. Então, cada boneca, ela conta uma história. Foi muita pesquisa, assim, nosso diretor Leandro Silva, né, acho que isso é bem importante, além dos atores, né, a gente faz bastante pesquisa pra trazer esse trabalho. Então, a gente teve algumas formações, né, o núcleo também, ele garante isso pros integrantes, né, ter essas formações pra trazer esse trabalho com os bonecos gigantes, né. Então, ele é do Nordeste, né, então ele trouxe a questão do homem da meia-noite, né, nós fizemos todas essas formações, assim, pra chegar a esse aspecto das bonecas gigantes, né, dos bonecos de Olinda. Então, a gente fez esse estudo e hoje a gente tem esse espetáculo que tá na terceira edição, né, na trilha das andarilhas, agora no palco giratório. Mas a gente... é um espetáculo que ele é em roda, né, ele é em gira, e ele pode ser tanto pra teatro, como pros becos, como pras avenidas, é um espetáculo que ele pode ser encenado em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Acho que isso é bem importante, né, de tu, ah, não, aqui não dá, aqui dá, aqui não dá. Então, é um espetáculo que ele pode ser apresentado em qualquer lugar. Muito democrático, é, nós tivemos a mesma impressão, né, porque ouvindo a Diane falar, a gente já imagina aquela integração com o público, né, um espetáculo aberto. E ele já esteve nas comunidades da cidade, em vários, em becos e vielas, a gente pode dizer em praças, então a gente pode dizer que na trilha é isso, ele vai onde precisa ir. E o espetáculo foi reformulado, que atualizações vocês fizeram? Conta pra gente. A gente teve um momento de tribunal, que a gente fazia algumas denúncias, e hoje a gente faz tributo. tributo a mulheres negras, a população LGBT, que é mais, a diversidade. Então, a gente teve um primeiro momento de denúncias, né, sobre a morte da Marielle, que hoje está em julgamento, os assassinos, é, da Paloma do Amaral, que é uma travesti de Teresina, que foi espancada e assassinada, da Ágata, que foi uma menina de quatro anos, que foi morta no Rio de Janeiro, e a Cláudia, que todo mundo conhece como uma mulher arrastada, e a Cláudia Silva. Então, a gente fez, no primeiro momento, a denúncia, e agora a gente faz um tributo a essas mesmas e a essa população. Importante, pra que não se repita, né, pra não esquecer, pra que não se repita. Eu queria só falar assim, que a trilha sonora é da Beatriz Rodrigues, né, as músicas do Na Trilha das Andarilhas é da Beatriz, uma música só, que é da diversidade, que não é de autoria dela, e eu não vou lembrar, Diane, porque na época da Diane, na primeira, na Trilha das Andarilhas, a compositora, mas as outras músicas todas do repertório da Trilha das Andarilhas é da Beatriz Rodrigues. A música da diversidade é da Júlia Santos Luiz, filha da Marion dos Santos. Demos os créditos de todas, é importante, a ficha técnica, né, porque é todo um trabalho muito coletivo sempre, né. Os nossos textos são autorais, nós criamos esses textos, e a Bia criou a trilha sonora. Ótimo, muito obrigada mais uma vez, Diane Barros, Silvia Duarte, não deixem de acompanhar, né, é dia, amanhã, às 17 horas, lá na Praça Cataventos, na Trilha das Andarilhas. Maravilha, tá ali na tela, o pessoal pode conferir a partir das 5 horas da tarde, não percam mais uma vez, muito obrigada, é um ótimo espetáculo. Obrigada a todos. E agora a gente vai para o intervalo, logo, logo, voltamos, um instante só. E aí E aí E aí E aí E aí Hoje as palmeiras da avenida Sorrirão muito Pois tua sorte é que tens Teus segredos e toda certeza Romances no ar Pois não partiste, mas te enganaste Pois as crianças vieram te ver E andar no lago, nos teus barquinhos Nos teus encantos E o teu vestido, o teu chafariz Todas as tuas curvas E também teu Buda, teu pátio romano Abrirão suas cores É que uma menina jogou a bola Eu tão contente chutei para o céu E me abrigaste, me deste sonhos É que uma menina jogou a bola E eu tão contente chutei para o céu Que me abrigaste, me deste sonhos Que bonita, Jaqueline Barreto Ao piano, Cristian Esperandir Sejam muito bem-vindos aqui à Estação Cultura Prazer estar aqui na TVE Esse espaço tão importante para todos os gaúchos Todos os artistas gaúchos também Sempre bom receber esse carinho dos artistas Porque a gente sempre diz, né Elívia, a casa é de vocês A gente só faz as honras aqui Como anfitriãs do programa Conta pra gente, Jaqueline 40 anos de trajetória Exato, então Como é que está o coração? Muito feliz de estar resgatando Todo esse caminho musical E tentando levar esse trabalho Com muito afinco Nós estamos fazendo um show Com muito coração Com muita dedicação, né E com presenças maravilhosas De artistas que vão compor Junto comigo esse dia Essa noite tão espetacular É um espetáculo show da vida No Teatro do Bourbon Country Como que você estruturou Escolheu esse repertório Então, eu tenho um sobrinho Chamado Juliano Barreto Que muito me incentivou Para que esse show Viesse a acontecer Ele vai se fazer Então, ele está fazendo Toda a direção geral Do espetáculo E com uma banda maravilhosa De músicos super talentosos Eu tenho Marquinhos Fê na bateria Lucas de Azevedo no violão Bruno Coelho na percussão Bruno Silva no trompete Matheus Albornoz no contrabaixo Christian Esperandir Que está aqui conosco hoje Ele fez todos os arranjos Está tocando o teclado E é o diretor musical E também vamos ter Algumas participações Muito especialíssimas Uma atriz que vai contar Um pouco da minha história Sem precisar que eu fale Através de uma projeção De vídeo Então, vão ter Toda a minha história Vai estar pincelada Nessa projeção Com a atriz A Glau Barros E também nós vamos ter Alguns depoimentos Que eu vou deixar surpresa Para não contar tudo E que vai ser muito bonito Eu sou suspeita Porque eu estou super emocionada Com certeza É uma celebração É um momento Que a gente reúne os amigos Traz os talentos Mas acima de tudo São amizades Construídas ao longo Dessa tua carreira musical Desse percurso todo Uma participação especialíssima Do Ney Lisboa Do qual eu participei Do CD Amém Com ele Tempos atrás E que foi uma maravilha Ter participado desse trabalho Com ele Que ele vem hoje Agregar no nosso show O Neto Fagundes Que hoje esteve ensaiando Comigo de manhã Então, também vai fazer Uma participação especialíssima Contando um pouquinho Do trabalho que a gente fez Com o Giba Giba Que foi um músico Espetacular na minha vida Do qual eu também Passei por uma cena de filme Do Neto Pede Sua Alma Então, o Giba Vou fazer uma homenagem a ele Paulo Dorfman Que fala sobre As músicas de Porto Alegre Que é o autor de Redenção Agora Que está acabado De interpretar Algumas composições minhas Vão estar também no show E nós vamos relembrar Músicas desses 40 anos de trabalho Que compõem a minha história Uma história muito rica, não é? Como você falou aí Filme Teve ópera Teve parcerias Parcerias Cantei com o TNT Cantei com o Oswaldo Montenegro Um tempo E principalmente Dedicar isso também Ao canto coral Da onde eu venho Da história, né? Que eu comecei no coral da URGS E hoje a minha Meu trabalho até hoje É com o canto coral Do qual eu tenho coros Que cantam também No hospital O hospital Moinhos O coro do hospital Moinhos Um coro de condomínio também Que eu amo Que é o Vizinhares Então assim Tem toda uma trajetória De músicas muito atléticas Que bacana E lembrando, né? Só desculpa te interromper Livi, a gente já está Quase no encerramento do programa Mas tu lembraste, né? O Juliano Barreto Tem o abraço do Juliano Que é teu sobrinho Que é esse talento também Já esteve aqui várias vezes Hoje ele está aqui também Está ali nos bastidores Porque, né? A estrela O lofote hoje É para a Jaqueline Mas ele dá todo, né? Esse carinho também No espetáculo Traz toda a sua Participação musical talentosa Grande artista Que você esteve aqui Algumas vezes Não percam, por favor Amanhã Teatro Bourbon Country 21 horas Pelo Uhu Os ingressos Isso aí Está dado o recado Já está ali na tela O serviço Jaqueline Parabéns Por esses 40 anos É uma grande celebração Com certeza Christian, muito obrigada Pela presença também Aqui hoje Obrigada por vocês Um ótimo espetáculo E assim a gente encerra Mais uma edição Do Estação Cultura Quer conferir as edições Passadas do programa? É só acessar a página Da TVE no YouTube É, e a gente vai encerrar Com mais música Jaqueline Barreto Tchau, tchau Até amanhã Às duas da tarde Ao vivo aqui na TVE Até amanhã Vou te contar Os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo amor É impossível ser feliz sozinha O resto é o mar É tudo que eu não sei contar É tudo que eu não sei contar É tudo que eu não sei contar São coisas lindas Que eu tenho pra te dar Fundamental é mesmo amor É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez Da primeira vez Era a cidade Da segunda ao cais E a eternidade Agora eu já sei Da onda que serveu no mar E das estrelas E das estrelas Que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto à noite Vê-nos e morrer É impossível ser feliz É impossível ser feliz É impossível ser feliz